Bom dia meus amigos aquaristas, estamos indo aí fazer uma missão de entregas, serviços de entrega. Busco para você as informações mais precisas possíveis. Entendam, eu sou um aquarista iniciante. Sou um aquarista que busco aprender todos os dias. Infelizmente, muitos aprendem com os erros e outros desistem de tanto erro. Então quando você busca informação para que, entenda, você tenha o seu objetivo concluído na melhor das hipóteses. Quando você consiga chegar naquele ideal, você está chegando num processo que poucos conseguem se manter. Muitos têm a empolgação de comprar um aquário porque viu um bacana e se empolgou. Então essa pessoa que se empolgou, às vezes ela desiste. Aí você vê lá aquela coisa do desapego, vendendo barato, investe um monte e etc. Eu agora estou tendendo a migrar. Migrar para um outro ambiente. Por quê? Porque eu quero uma dedicação integral em cima do que eu faço para vender. Hoje eu deixei de ser amador para ser profissional. Mas todo dia a gente aprende alguma coisa. Porque você se especializa em uma área. E aquela área você vai fazendo tanto, 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 que chega a ser comum. De todo dia tu mexer. Mas um cara que chega ontem, ele tem um pouco de receio. Ele tem um pouco de medo de manusear. Uma ferramenta, quando você compra qualquer objeto, qualquer coisa eletrônica, você pega com um pouquinho de medo. Até você ter a segurança. Pode pegar de um jeito firme. Segura com vontade que não vai dar defeito. Você demora um pouquinho. Mas igual quando você compra um carro novo. Aquela coisa de andar. Primeira vez que você dirige. Tem tudo isso. Porém, eu ofereço a minha experiência de graça. Ciclagem é uma coisa essencial você entender. O que é ciclagem? É você preparar a água para receber os indivíduos. Mas botando o condicionador, também. Vamos pensar da seguinte maneira. A água é coletada em algum lugar na sua região para que sirva na sua bica. Aquela água tem um percurso até chegar na sua casa. Aquela água vai passar por quilômetros de encanamento que muitos podem ter metais no seu percurso. Que hoje hoje muito o PVC, né? Então, no processo de ida da água, ela vai trocando propriedade. Vai recebendo propriedade. Então, quando ela chega, você coleta, você coloca no seu aquário. Inicialmente, você tem uma água que está com propriedade. E essas propriedades são nocivas aos peixes. Por quê? Primeiro, ela passou por um tratamento de cloro. Segundo, o pH da sua água, ele ainda tende a estabilizar. O pH, ele precisa repousar para que ele se apresente da forma que ele está, né? A evaporação, a troca, né? A troca ali de oxigênio e tudo mais, vai fazer a tua água estabilizar. Então, o que é que eu vou explicar para vocês? Pegou, colocou no aquário. Você vai medir, lógico, você vai medir, vai dar um pH. Mas você faz essa medição daqui a três dias, quatro dias. Você vai perceber que tende a dar uma variada. Agora, dentro dos seus substratos, também pode mexer com o seu pH. Você tem que procurar sempre substrato neutro, dependendo da sua fauna. Se você for montar ciclídeos, né? Que tendem a ser peixes de águas ácidas. Você precisa procurar substratos neutros. Para que você não fique lá com aquelas oscilações muito chatas, né? Eu mesmo, quando comecei, eu fiz troca de água diversas e diversas vezes. Porque o meu pH descia demais. Eu era muito neurótico com o pH. Após aquele processo de você tratar a água com o condicionador, esperar o processo de ciclagem. Tem dúvida da ciclagem? Eu explico, já fiz um vídeo falando. Você mede a sua água. Conforme a sua água estiver, você vai fazer a tamponagem. O que é tamponagem, carioca? Tamponagem é você mexer nos parâmetros da sua água para deixar ideal para a fauna que você quer. Hoje está na moda dos aquários comunitários, certo? Você pode pegar diversos peixes com a mesma faixa de pH, né? Mesma variação de pH. Porém, porém, você pode acabar pegando peixes com temperamentos diferentes. Eu prezo pelos peixes que circulam no aquário. Então, se você pega um territorialista, quando a vez que aquele outro for para lá, ele vai dar um cacete naquele teu, vai dar um susto. Porém, existe peixe que apenas... Oh, aqui é minha casa, sai para lá. Não quero você aqui. Aí o outro, oh, ele é ranzinza, hein? Pensa num cara chato, oh, vizinho chato. Não vou mais lá naquele quintal lá não, que ele é chato. Não deu nada. Mas existe aquele tipo de atilápia zebra, a famosa atilápia zebra? Aquele ali é complicado. Ele é caçador, ele é territorialista, mas ao extremo, ele persegue. E se você tiver um aquário muito pequeno, você fatalmente vai ter perda. Vai perder. Então, tentamos colocar o útil ao agradável. Preço, coloração, temperamentos. Tem peixe, que ele é brabo. Mas quando ele vê que o outro é gigante, ele vê que não dá para ele, ele não vai. Mas tem uns que são folgados. Eles vão. Eles vão. E vai te estressar. Imagina tu sentar num domingo, na hora que você vai almoçar, depois de uma semana inteira, vai sentar de frente ao seu aquário e está aqueles peixes um perseguindo o outro. Aquela coisa de Tom Jerry, né? E que é mais antigo também. Além do Tom Jerry, nós tínhamos os desenhos do pica-pau, que eram uma coisa braba. E temos também, além do ter o pica-pau, tínhamos o papaléguas. É chato demais, é cansativo, tu chega a ficar agoniado. Então, existem peixes para cada ambiente. Restaurantes, escritório de advocacia, hospitais. Dependendo do tipo de hospital, do tipo de pessoa, você tem que ter os bandeiras, os discos que são muito calmos, os temperales, são peixes que são exóticos, diferentes, bonitos. Então, eu falo para você, com toda a propriedade, que o peixe muda com o seu humor, tá? Muda com o seu humor, muda com o estresse da sua casa, o ambiente, entendeu? O peixe light, né? O cachorro, ele absorve muito a sua energia. Eu acredito que todos os seres vivos, tu imagina, tu vem zen, bem tranquilo, de repente tu entra num lugar que até o tiro comendo, bala comendo, seu coração sobe, a adrenalina vai lá em cima. Então, é mais ou menos a minha mesma ideologia. Então, eu falando da minha visão de aquário, eu gosto de um aquário que interage com o ambiente. E o seu gosto, qual que é? A minha ideia de aquário, é aquele aquário que cria um ambiente, tipo, vamos botar assim, a ideia, né? Que o japonês, ele cria um ambiente, e o chinês, ele vai montar o aquário, a última coisa que ele pensa é o peixe. Assim, depor dentro do aquário. Primeiro, ele faz o layout, que aparência ele quer para o aquário. Você pode colocar hoje, aqui no nosso mundo, né? Temos aqueles, a via fundados, você pode fazer uma coisa de pirata, você pode fazer coisa de castelo, você pode fazer tudo. Muito a ver com a tua personalidade, né? Eu curto muitas rochas, né? Tipo, um ambiente mais natural, com túneis, eles passarem de um túnel para o outro. Tem ideias que você pode ter? Você corta um cano PVC, isso é bem legal. Ou uma manilha, dependendo do teu aquário. Você coloca ele antes do substrato, né? Apoia cortado, encostado no vidro. Pensa na ideia. E você joga o substrato para que ele não caia, né? Se for um plantado, vai ficar lindo, porque você consegue fazer as plantas, fica aquele túnelzinho ali, o peixe entra e circula por dentro. Isso é muito legal. Essas coisinhas, assim, causam para as crianças, para quem teve uma infância legal, lembra daqueles brinquedos que eram de água, que apertavam? Dá essa ideia. Você ter um ambiente, né? Que a criança fica, teoricamente, por aqui, por ali. Isso é muito bacana. Você quer ter um aquário colorido, um aquário feliz para os seus filhos, às vezes, na hora de almoço, eles ficam com o olho vidradinho? O King's é muito mais legal. Um aquário colorido, calmo, colisas. Um aquário para o ambiente oncológico, né? De bandeiras, discos. Peixes discos, são calmos, ele transmite a energia zen. Temperaliz zen. Peixe que não... Opa, perdão. Que não briga com ninguém. Peixe que curte o espaço, sem te botar louco. Mas, é gosto. E cada um tem o seu, né? Deixo aqui a minha visão, né? Hoje, um aquarista amador, indo para o profissional, me apaixonei e vou deixar para vocês uma dica. Dica de vida. Muitos se desenvolvem sem saber o que gostam de verdade na vida. Hoje, eu com 50 anos, nunca imaginei que eu ia amar o mundo pet. Então, qual é a sua profissão? Você faz aquilo que você gosta? Você ama o que faz? Você trabalha no que você curte? Pensa comigo. Faz aquilo que curte. Se você faz, você é dos meus. Beleza?